O vulcão adormecido desde 1971 pode causar tsunami no litoral brasileiro. Olha só, desde 1971. Cumbre Vieja, localizado nas Ilhas Canárias, é monitorado por geólogos. Eu fiz já uma live lá na comunidade fechada, ou agora que é conhecido como o grupo Mundo Desconhecido, onde nós fazemos umas lives cujos temas não podem ser abordados aqui no canal aberto. E lá eu já adiantava para vocês uma programação preditiva que mostra como isso aqui vai afetar todo o litoral da costa leste dos Estados Unidos, até aqui no Brasil. Veja que isso é lá nas Ilhas Canárias, tá, pessoal? Lá do outro lado do oceano. Imagine como isso vai afetar a Europa, a África. Então, esse vulcão localizado nas Ilhas Canárias, eles prevêem, não é o que diz a matéria aqui, mas há previsões um pouco diferentes, que diz que vai haver o deslizamento de todo o vulcão, de toda aquela montanha do vulcão, para dentro do mar, em uma única pancada. E não é algo pequeno. Caso o vulcão volte a entrar em erupção, existe a possibilidade mesmo que remota de um tsunami atingir as costas brasileira e africana. Em 2021, por exemplo, o vulcão atingiu a maior atividade magmática dos últimos 30 anos, o que gerou alerta nos especialistas que estudam a estrutura. Então, não é mais só a ameaça dos ventos que estão saindo de controle, das marés que estão saindo de controle, mas agora também isso aqui. Na verdade, não é de agora, isso aqui já é de um bom tempo e a gente tem comentado também. Então, sempre atentos. E os painéis solares, que eles trouxeram como suposta alternativa para o aquecimento que nós estamos vendo no mundo em que nós vivemos, na verdade, por obviedade, isso era lógico, mas agora o lógico muitas vezes não é visto por muita gente, eles estão finalmente reconhecendo que os painéis solares podem influenciar no aumento da temperatura das cidades. A pesquisa aponta que os painéis solares podem elevar as temperaturas de uma cidade durante o dia. De noite, o efeito é ao contrário. Não é meio óbvio, pessoal, se você imagina que o sol, ele vem e bate no solo, e aí o aquecimento que ele trazia, ele se elimina, mas quando você coloca um painel solar, ao invés desse raio de sol bater só uma vez, ou circular só uma vez pela atmosfera, ele bate e ainda retorna para cima, e obviamente que se houver nuvens, ele reflete de novo para baixo e vai causando um repeteco, digamos, disso. É óbvio que vai esquentar cada vez mais o ambiente que nós estamos. Então, não tem escapatória. Ou nós ficamos sem energia, ou porque a questão dos geradores de energia através de vento também causam problemas na natureza. Porque quando essas pás de vento, quando esses motores, etc., deixam de funcionar, imagine o que se vai fazer com aqueles ventiladores gigantescos. Então, isso aí também causa bastante aquecimento, até por conta da fabricação. Então, é tudo uma grande hipocrisia. É a criação de novos mercados, porque os mercados atuais já estão saturados, eles já ganharam dinheiro suficiente com eles. Vamos adiante. Isso aqui eu achei interessantíssimo, pessoal, talvez alguns de vocês achem algo banal, mas na minha opinião não é. Uma árvore bíblica misteriosa renasce após semente de mil anos ser descoberta e plantada. Olha só, uma semente que ficou por mais de mil anos, na verdade é próxima a mil anos, né? Foi descoberta por pesquisadores em 1980, onde seria, então, antigamente a Judéia, e ela foi plantada e agora fez renascer uma árvore bíblica misteriosa. Olha só que interessante. Depois de mil anos, eles trazem a vida e uma árvore através de uma semente. Então, veja que uma semente, ela é como se fosse uma codificação muito superior a qualquer computador quântico que a gente possa inventar, muito superior a qualquer coisa que o ser humano, em algum tipo de existência futura ou passada, possa ter imaginado alcançar. Não é possível fazer o que uma semente faz. Então, no máximo, no máximo, a gente consegue copiá-la, né? Agora, veja só, mil anos depois, ela ainda tinha a codificação para fazer crescer uma árvore a partir de terra e água. A semente foi plantada em 2010 e, para ser germinada, foi feito todo um processo. Ela foi mergulhada em água misturada com hormônios e fertilizantes e, após isso, plantada em um pote de solo fértil. Após análise de datação por radiocarbono, essas datações eu não acredito muito, tá, pessoal? Mas vamos imaginar que a data que eles estão dizendo aqui seja mais ou menos correta. Eles estimaram que a idade da semente teria sido nascida entre 993 d.C. e 1202 d.C. Ou seja, há mais de mil anos. Essa é a árvore. Ela não dá flores e nem frutos. Então, eles não conseguem identificar exatamente que árvore que é essa. Eles estão imaginando que seja uma árvore que tinha poder de cura, né? Mas eles não conseguem determinar se é isso mesmo. Olha só, ela tem só 2 centímetros, né? Veja só quanto poder e informação em uma única semente de 2 centímetros. Porque você tem que imaginar o seguinte, que uma semente dessas não contém só uma árvore. Ela contém um número potencial de árvores infinitas. Por quê? Porque, em potência, ela pode gerar não só essa árvore, mas outras árvores. Porque cada árvore vai gerar um número potencial de sementes. Então, é uma coisa incrível, né? E mais incrível ainda que seja uma árvore de mil anos. Eu acho isso bem interessante porque eu tenho identificado e tenho falado para vocês que coisas aí perdidas há mil, dois mil, três mil anos atrás estão ressurgindo agora. Isso também é um sinal dos tempos que nós estamos vivendo. E para finalizar a última matéria aqui, depois eu quero mostrar algumas outras situações para vocês. Marcas misteriosas voltaram às plantações aqui de Santa Catarina. Tem dois lugares no mundo em que isso aqui aparece bastante. Um dos lugares é aqui em Santa Catarina e outro dos lugares é no Reino Unido. Uma hora eu quero pegar o carro e ir até um lugar desse. Só tem de dar certo, de encaixar um momento em que eu tenha tempo de fazer isso. Mas eu quero ir lá pessoalmente, filmar e fazer uma live para vocês. Ou criar lá um vídeo e trazer para vocês. Já que é aqui perto, né? Então, olha só. As marcas costumam aparecer nas plantações de Ipuassu entre os meses de setembro e novembro. Então, as famosas marcas misteriosas em plantações surgiram novamente nesta segunda-feira na linha Casarinha em Ipuassu, no oeste de Santa Catarina. Conhecida como a capital dos agroglifos, a cidade já foi palco do aparecimento de círculos e linhas perfeitamente desenhadas em uma plantação de trigo. Lá na comunidade fechada, aí não é na live do Mundo Desconhecido, é na comunidade fechada. A gente fala, já falou várias vezes, explicou quais são as teorias principais que envolvem esses crop circles, esses círculos de plantações. E nós colocamos a nossa opinião do que seja. Isso aqui não é, não tem nada a ver com aliens, como as pessoas acreditam que possam ser aliens. Ela tem muito antes ou uma conotação natural de demonstração de que o magnetismo da Terra está se alterando e um envolvimento com situações muito mais metafísicas do que físicas. Não tem nada a ver com ET isso aqui, pessoal. É algo muito maior do que essa história aí de ET. O fenômeno, que já ocorreu em anos anteriores, divide opiniões entre teorias de atividade extraterrestre e hipóteses de intervenções humanas. Também tem isso, tem as falsificações também. Claro, tem sempre o engraçadinho, mas que isso está acontecendo de verdade está também, fora as falsificações. Geralmente, as marcas aparecem nas plantações de Poaçu entre os meses de setembro e novembro, período da colheita de trigo. As figuras formadas com precisão milimétrica atraem a curiosidade de moradores e turistas. Esses especialistas ainda investigam as causas, mas as origens dessas marcas continuam sendo um mistério. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.